Salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e antes de mais nada eu quero pedir para você a se inscrever aqui ó, clica aqui ó, é simples, rápido e fácil, totalmente gratuito, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha, compartilha o vídeo e também ative as notificações, beleza? O que eu trago aqui para vocês é o seguinte, eu estava aqui mexendo no meu PC e quando de repente eu achei uma notícia aqui, muito boa, para quem gosta e para quem também não gosta, enfim, vamos lá para o que interessa. Todo mundo aí eu sei que está louco, ansioso que comece logo a temporada de La Casa de Papel, a terceira temporada de La Casa de Papel, mas o que eu tenho a dizer para você é o seguinte, que as gravações já estão sendo, assim, como eu posso dizer, esquematizadas para terem início daqui a dois meses, é isso mesmo? Isso mesmo, as gravações terão início daqui a dois meses, mas o que tem aqui para você é o seguinte, de que está até o próprio, colocou até no Instagram dele lá, eu vou deixar aqui para vocês o link, para vocês poderem confirmar lá, que o Coronel Pietro, esse mesmo, ele não participará da terceira temporada, o motivo, razão, circunstância, eu não sei dizer porquê, mas ele não vai participar da terceira temporada aqui da série, beleza? E os nomes, os nomes de quem participará da terceira temporada são, é, todo mundo sabe que, professor, Tóquio, Nairobi, Rio, Denver, Mônica, estarão na terceira temporada de La Casa de Papel, mas que todo mundo está, assim, com uma pequena dúvida, uma puguinha atrás da orelha, é de que? Será que, será que Berlim retornará na terceira temporada? Será que Berlim morreu ou não morreu no último episódio da segunda temporada? Será que ele retornará ou não retornará na terceira temporada? Pois está confirmado, escuta bem o que eu vou dizer, Está confirmado de que Berlim vai estar na terceira temporada de La Casa de Papel, certo? Ele está confirmado para a terceira temporada de La Casa de Papel, sim, ele vai estar confirmado, já está aqui, tudo bonitinho, Ele vai participar da terceira temporada, agora, o que eu não sei dizer para vocês é o seguinte, Se ele vai aparecer no primeiro episódio e já era, ou se ele vai seguir em todos os episódios da terceira temporada, Eu não sei dizer para você, se vai mostrar ele tomando aqueles milhares e milhões e trilhões de tiros, Não sei dizer também, será que aqueles milhões e trilhões de tiros, um pelo menos pegou nele, Será que ele morreu, será que ele não morreu com aquele monte de tiros que deram lá para cima dele, Porque não mostrou se estavam atirando nele, mas sim mostrou atirando, Mas não se sabe se atiraram nele ou se algum daqueles milhões e trilhões de tiros acertou ele, Mas o que fica a dica e fica um negócio legal de que Berlim retornará na terceira temporada de La Casa de Papel, Mas infelizmente vai, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, porque a terceira temporada é só para 2019, Mas as gravações já se estão firmando aí para daqui dois meses, já começarem a meter bronca aí nas gravações, Que 2019, não sei dizer mês e dia, mas está previsto para 2019, a terceira temporada de La Casa de Papel, beleza? E é isso aí galera, vamos ficar todo mundo no aguardo aí, infelizmente o Coronel Pietro não participará da terceira temporada, Ele não quer participar, não sei se ele não quer ou se cortaram ele lá, Mas ele mesmo destacou lá no Instagram dele de que não vai estar na terceira temporada, beleza? E é o seguinte, aqui eu vou deixar também aqui para vocês o link do Instagram dele, Caso vocês quiserem confirmar lá se é verdade ou não, está lá, está lá, ele mesmo que deu a notícia lá no Instagram dele, Ele mesmo fez a postagem, e é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí